Olá pessoal, vamos criar um botão para mudar a ordem da tabela, eu vou fazer isso manualmente. Eu vou botar o comando tab sort, o nome da tabela, e aqui a coluna. Primeiro eu boto a coluna para pegar o nome certo, depois eu boto mais ou menos para saber se é ordem alfabética, ou ordem ascendente ou não, ou menos para descendente, e entre aspas. Agora vamos fazer uma coluna, uma ordem com duas colunas, eu posso botar sempre mais do que uma coluna. No final da primeira coluna eu vou botar uma vigo, eu vou botar o que eu quero em ordem de quando você vai pagar e receber, eu vou botar um menos descendente, então vai vir a ordem de vencimento, depois vai pegar ao contrário a ordem, primeiro a receber e depois o pagar. Vamos testar o programa agora. Então aqui apareceu, botei em ordem de vencimento, e agora eu vou botar a ordem de duas colunas. Ali apareceu tudo receber primeiro. É isso aí pessoal, até mais. E aí E aí Obrigado.